As tensões entre Israel e o grupo extremista Hamas tiveram uma escalada alarmante nas últimas 24 horas, resultando em uma grande quantidade de mortos e feridos. Os ataques iniciados pelo Hamas ocorreram por terra, ar e mar, atingindo 22 localidades em Israel. Em resposta, o governo de Israel retaliou, resultando em mais de 600 mortes, número que, atualizado, já está passando de mil. Segundo informações divulgadas pelo governo israelense, as forças de defesa israelense divulgaram um vídeo de um ataque de drone às supostas instalações de terroristas do Hamas. Durante a ofensiva do grupo terrorista, de acordo com as forças militares de Israel, foram lançados entre 2 mil a 5 mil mísseis, com ataques aéreos que chegaram até a cidade de Tel Aviv, além de cidades como Helvoth, Jedera, Ashkelon, Tel Aviv e outras foram atingidas, causando danos e mortes. Os combatentes do Hamas também atravessaram a fronteira entre a faixa de Gaza e o território israelense, atacando cidades como Siderot, Beri, Hain, Ofakim e Magen. Imagens chocantes mostram civis mortos dentro de carros e em pontos de ônibus na cidade de Siderot, além de vítimas em kibbutz, que são comunidades agrícolas. Em resposta aos ataques do Hamas, Israel iniciou uma série de bombardeios na faixa de Gaza. Mais de 370 pessoas foram mortas nessas ações, que tiveram como alvo locais ligados ao grupo extremista. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que o país estava em guerra. Os confrontos continuaram pela madrugada e a situação ainda não estava totalmente controlada em todo o país, de acordo com as autoridades israelenses. Os próximos passos das forças israelenses serão determinados pela situação dos reféns levados à faixa de Gaza. No começo da madrugada do Brasil, por volta da 1h23min no nosso horário local e 7h23min de Israel, o IDF emitiu uma nota no aplicativo Telegram informando sobre a contra-ofensiva chamada de Espada de Ferro, realizada na faixa de Gaza. Diz a nota, Há pouco tempo as forças de defesa de Israel atacaram 10 alvos da organização terrorista Hamas. Os alvos estavam em edifícios de vários andares usados pela organização terrorista Hamas na faixa de Gaza. Durante a noite, as forças de defesa de Israel atacaram infraestruturas operacionais pertencentes à organização terrorista, vindas da faixa de Gaza contra civis israelenses. Entre eles, foram atacados a sede de inteligência pertencente à organização e um complexo militar usado pelas forças aéreas da organização terrorista Hamas. Ao mesmo tempo, as forças de defesa de Israel atacaram dois bancos pertencentes à organização para fins de financiamento do terrorismo, incluindo o Banco Nacional Islâmico, que serve à organização ao financiar atividades terroristas, e o First Bank, que é pertencente ao Hamas. Além disso, as forças de defesa de Israel atacaram o local de produção de armas aéreas usado pelas forças aéreas pertencentes à organização jihad islâmica, também na cidade de Gaza. E um prédio com escritórios e depósitos, onde a organização terrorista armazena armas e equipamentos militares. Os vídeos divulgados através da internet, especialmente pelo Telegram, gravados por drones predador, é também possível ver a movimentação de combatentes supostamente do Hamas sendo neutralizados imediatamente por disparos de mísseis. Esses ataques teriam ocorrido na faixa de Gaza. Além destes, outros vídeos mostrando prédios sendo destruídos totalmente pelos ataques furtivos mostram que também a população civil, que não tem ligação com o grupo terrorista, tem sofrido bastante. Numa dessas imagens, podemos ver um pai desesperado carregando a filha, criança, morta em seus braços, além de um socorrista correndo com uma bebê, que não se sabe se ela ainda estava viva, mas, em todo caso, levando-a para um socorro imediato. É lamentável o que vem acontecendo e nós estamos acompanhando de longe, mas observando através de imagens compartilhadas por cidadãos locais, de todos os avanços, tanto de um lado quanto do outro, e esperamos, daqui do Brasil, que em breve esse conflito se acabe. Danilo Bueno para a Rede Todo Dia.